E assim mano, lembrando galera que essa conta vai ser de sorteio, olha como é que vai funcionar o sorteio galera Comenta mano, se inscreve muito no canal, se esse vídeo bater 500 likes Eu vou sortear essa conta com uns pets bons aqui dessa nova atualização Desse egg da hora, com os pets bons e ainda com um Como vocês viram no título, esse vai ser um dos meus vídeos mais diferentes aqui no Roblox Sobre Racer Click, nesse vídeo galera eu tô com a conta noob aqui que eu vou acabar pegando um ebit E vou encher de pets raros, vou encher de pets incríveis que são considerados até secretos Para pessoas que não conseguiam pegar ainda Como vocês sabem, é muito difícil de fazer 50k de wins para pegar um ebit É muito difícil fazer um ebit né Aqui está minha conta oficial lá no top aqui galera, essa aqui eu tô com noob tá O nome dessa conta noob ela é Styler Racer E nessa aqui ó, Styler Blox Racer Nessa conta eu vou doar pra vocês exatamente isso E se esse vídeo bater 500 likes galera, eu vou doar pra vocês essa conta com um ebit E ainda com um pet do egg de 1 milhão de wins mano Então vai ser muito da hora, vem comigo, já se inscreve por favor mano Mano, se inscreve aí, vamos bater a meta de 70 mil inscritos, é muito próximo galera Então por favor já se inscreve, eu creio que a gente vai conseguir chegar nessa meta Então por favor se inscreve no canal, vamos que vamos Vem junto comigo que a gente vai conseguir chegar nessa meta de 70 mil inscritos Então vem comigo, vamos nessa Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu nos últimos vídeos Estamos com 62 mil inscritos Então a meta é 70, então vem comigo, vamos nessa E vamos iniciar o vídeo, como vocês viram aqui galera Eu tô com 60k de wins E para poder fazer um ebit a gente pode gastar quantos, Styler? Gasta só 50k Mas não é só, é muito difícil de fazer 50k de wins né mano É muito difícil E galera, como vocês podem ver A minha conta principal ela tem 25 milhões.200 mil wins mano Isso é muito louco velho 10 ebit High score aqui, tá vendo, de top speed Chegou no máximo de 472k de velocidade Isso é muita coisa E a gente também tá aqui no top 50 wins, tá galera Ó, o Google Play tá em quarto mano, que da hora Sabe o Google Play, tamo junto irmão, é nóis Eu tô em 20 aqui, eu tô em 20 né, se eu não me engano Aqui ó, 20, 20, cadê? Stylerbox está em 20 com 25 milhões ponto 200, ó, 20, 200 mil né 25.200 mil de wins, é muita coisa Agora no top speed mano No top speed aí é difícil hein cara O top speed aqui tá tomado de 400k aqui mano Top speed, sério Isso aqui tá tomado galera Eu creio que ó, o que vai tá aqui é só o Drummond mano O Drummond que é viciado nisso aqui velho O Drummond que tá viciado nisso aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui ó Drummond, ó o Google Play também tá ó 440k tá em 29, boa mano Aí sim, vamos ver o Drummond O Drummond tá em décimo aqui, caraca mano Que da hora velho, isso é muito top galera E o Styler também vai chegar tá Eu só tava me preparando aqui onde eu tô aqui galera Eu só tava me preparando pra me pegar os top É, 11 rebits Quando eu pegar 11 rebits que é 100 milhões lá Eu vou chegar no top global, vocês vão ver Vamos comigo E galera, aqui eu não utilizei nenhum código tá Não código, quer dizer, logo no começo eu já utilizei Mas eu conto iniciante Os packs eu acabei excluindo pra esse vídeo Porque a gente vai fazer o que? Vamos desbloquear o rebit aqui ó Vamos ficar gastando aqui pelo menos 10k Vamos ver um Yag de 10k Quero um Yag de 10k Vem cá, 1k esse aqui ó Esse aqui é 1k cara, que da hora Esse é 1k mano Vamos ver, eu compro 10 desse Vamos ver o outro aqui Esse aqui é 10k Pronto, perfeito Vamos comprar um só de 10 mil aqui Pra gente ver o que a gente pega Opa, peguei um Spirit Spirit Peguei um Spirit Um pet comum de 35% de chance de vir Então é muito fácil de ser pego Ele tem 9k mano Ele aumenta 9k Só esse pet aqui ó Aí sobrou o que? Sobrou 50 mil 50 mil de wins Olha isso cara, olha isso Olha essa conta aqui mano Que top velho Esse nube aqui vai ser todo seu Exatamente isso que vocês estão vendo Esse nubão aqui vai ser todo seu Cara Vai desbloquear Um rebit Vamos lá Vamos desbloquear aqui ó Um rebit foi Beleza Perfeito Depois de um rebit feito galera A gente pega o trade Então vamos mandar o trade Para mim aqui ó Stellar Blocks Enviou o trade Agora eu vou aceitar aqui E vamos mandar os melhores pets Pra essa conta nube Exatamente isso que vocês vão ver aqui ó Os 3 melhores aqui galera Olha isso Os 3 melhores Os 3 melhores pets da minha conta Está indo pra conta principal mano Tá maluco Olha o nube com esses pets aqui Esse nível Esse nível chocrível aqui galera Tá louco mano Isso vai ser insano demais Vou confirmar aqui Vou confirmar aqui na minha outra conta também Vamos lá Vamos confirmar E lembrando galera Por favor deixa muito like Já deixa o seu like Não perde a chance de deixar o seu like mano Já deixa o seu like Que vai me deixar muito feliz moleque Vamos que vamos Vamos terminar de fazer o trade aqui Olha isso véi Olha esse nube agora galera Olha esse nube agora Vamos equipar os pets Lembrando galera Que eu estou com um Ó Um tokens Quer dizer Um rebit né Um rebit Só que aqui Quando eu usar um pet só Eu já vou pro top 2 galera Olha isso ó Um pet só Eu já vou pro top 2 galera Olha aí ó Um pet só Top 2 64k Estela Reblox Racer Com 0 de wins Vamos utilizar o outro pet O outro pet Já vai pra 124k De wins É muita coisa E o último pet Pra equipar É mais 64 Fica 165 Não 184 Nossa moleque 184 Tá maluco Olha o Google Playz ali ó 184 De wins mano De top speed né galera Olha aí galera ó Nubão aqui como Frenético moleque Olha isso Olha isso mano Nube ativou o rebit E conseguiu os melhores pets Do Racer Click Tá maluco mano Olha esses pets aqui com Nubão Tá doido Nubão tá com frenético galera E é muita velocidade que pega mano Só que aí ele vai pegando devagar Porque tem pouco rebite né O rebite realmente ajuda Ó galera Vai ganhando Vai ganhando Vai ganhando Vai ganhando E assim mano Cada coisa que a gente for passar Vai aumentar a nossa velocidade E quando chegar ao máximo Aí vai ficar algo incrível galera Vai ficar algo incrível demais Pra vocês verem mano Vai ficar muito da hora Tá maluco Olha esse pet aqui mano Olha esses pets aqui velho Tá muito irado mesmo galera E assim mano Lembrando galera Que essa conta vai ser de sorteio Olha como vai funcionar o sorteio galera Comenta mano Se inscreve muito no canal Se esse vídeo bater 500 likes Eu vou sortear essa conta Com uns pets bons aqui Dessa nova atualização Desse novo Desse egg da hora Com os pets bons E ainda com um rebite mano Apenas 500 likes nesse vídeo Vamos deixar chegar A meta de 500 likes Quando bater Eu vou trazer aqui pra vocês Na hora Fechou galera Então por favor mano Ajuda a bater essa meta aí De 500 likes Pra gente poder Mano Pra vocês poderem ganhar o sorteio aí galera Vamos que vamos Vai ser muito da hora mano Olha isso Olha quanto é nobizinho Com rebite Nossa velho Vai ser irado demais Vai ser muito bacana Pra vocês No bom da coma aqui 184 de wins Muito da hora Correndo em alta velocidade Até cair ali galera Até cair Caiu Mas tá tudo bem Vamos tirar um printzinho aqui Bacana Olha isso galera Olha essa velocidade Vai lá Não para Não para Eu não paro nobizinho Não para Não 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 caiu nobizinho Cai Ah mano Que da hora velho Olha isso galera Ficou muito bacana mano A conta ficou muito irada Vai ficar muito bacana Eu já quero ver Quem vai ser o ganhador E melhor galera Vai participar no vídeo mano Vai participar no vídeo Se você puder Tiver no discord Pra poder participar do vídeo Do instalar box O inscrito ganhador Desse incrível conta Vai poder participar do vídeo mano Então vai ser muito da hora Vem comigo Vamos nessa Olha isso galera Um Mano do céu Olha esse espertozinho aqui ó Eu fiquei um dos melhores aqui Tá maluco Fiquei um dos melhores Com um rebite só velho Isso é muito top Muito irado Aqui galera A gente vai poder fazer Esses cliques Aqui pra dar uma aumentadazinha ó A gente pode aumentar aqui A gente tá fazendo quanto? 23 a mais ali Isso por conta galera Do rebite tá A gente não tem tanto rebite assim Mas mano Que da hora velho Que bacana Muito irado Conta de iniciante Com um rebite Com os pets E vai ser muito bacana Pra vocês Olha esse nível galera Eu vou tentar chegar em primeiro Aqui das pessoas Aqui no máximo que eu puder Vamos ver quem vai chegar em primeiro Por enquanto Noob vai tentar pegar o top 1 Mano Vamos ver se eu tô chegando Eu tô em primeiro ainda Tô em primeiro ainda Vamos nessa Tô em primeiro galera O cara tá na cola ali Mas eu tô em primeiro Tô em primeiro ainda Vamos que vamos Vamos na Olha isso Olha isso mano Tô em primeiro Vem comigo Vem comigo Eu vou ganhar essa Tenho certeza Vem nessa Vem nessa galera Vem comigo Tá aumentando a velocidade 31k de speed Vamos aumentando Vamos aumentando Moleque Que isso galera Tô chegando aqui Já terminando a primeira corrida Vamos pra segunda Vamos pra 10k Boa 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 Ih moleque Esse aqui eu vou ganhar de boa Tenho certeza Nossa Um money tá vindo ali Mano Tá vindo na cola Aqui corre Corre mano Corre no bizinho Corre no bizinho Não bate na parede Corre Vamos ganhar essa corrida Nossa mano Mano Tô bugando o jogo aqui Velho Bugando o jogo aqui Nossa Quase 200k de speed Graças a esses pets E eu fiquei muito forte Muito irado Olha isso galera Tá maluco mano Ganhei a primeira corrida Muito bacana Muito da hora Até o amigo Google Play Tá ali ó O Google Play A Fernanda Games também Salve geral Tamo junto galera É nóis Vamos que vamos Olha galera ó Basicamente não tem freio Não tem freio moleque Agora é só farmar Caraca Já tá com 2k de wins mano Muito rápido velho Os pets ajudam muito né galera Então vai ser muito bacana Poder fazer isso Ó mano Já tá com 2k E a rapidez dessa Eu só fiz o que? Uma corrida Acho que foi duas corridas Duas corridas Já tá com 2k e 800 E vai aumentando Vai aumentando cada vez mais Vai ser muito bacana Então galera Boa sorte pra todos Tá Desejo muita sorte Pra vocês E o ganhador Vai ser Além de receber um salve Vai ter a chance De poder participar do vídeo Mas se tiver discote Se não tiver discote A gente dá um jeito Eu mando um salve Sei lá Vai ser bacana Eu gravo assim Tipo Mandando a conta Sei lá A gente vê um algo bacana Pra vocês Mas aí galera Tô ansioso pra ver Novas atualizações Coisas que são possíveis De vim Tá E assim mano Eu fiz uma parceria Com o Reciclique Eu tenho lá no Discord Deles agora Tá galera Então basicamente Eu posso publicar vídeo Lá Vai ser muito da hora Ver as pessoas De outro país Assistindo meus vídeos Então vai ser muito da hora Até que já tem né mano De vez em quando Eu recebo uns gringos Mandando mensagem Me manda pet Só pet pet Mano Os caras já pet pet Pra mim Mano É assim mano Se inscreve no canal Deixa o like Participa dos sorteios Que aí sim Você vai ter a chance De ganhar algum pet Do Staninho Blox Moleque Olha essa velocidade Desse noob Mano É muito insano Que isso cara É muita insanidade Eu nunca vi algo Desse tipo Mano Um rebite Com esse poder 200k de poder Tá maluco mano Tá maluco mano Um rebite Nossa O noob nesse nível aqui Não tem freio Não tem freio Tá sem freio o noob galera Tenho certeza Que esse noob aqui Vai zerar o game Como ele tá fazendo aqui mano Tá maluco Pra pegar o top speed Aqui ligeiro filho Vamos nessa Vamos que vamos Galera Se você Se esse vídeo Der muito like mesmo E se a galera Gostar de verdade Eu vou trazer Outras contas Pra poder sortear Com pets Pra vocês Com certeza Fechou galerinha Então é isso Tamo junto galera Vamos terminar essa corrida Que eu tô primeiro ainda Filho Vem comigo Ninguém acompanha Vem comigo mano Segura Corrida em primeiro Invicto Vamos nessa Ó o cara tá na cola ali Eu tô passando Eu tô passando Tá na cola Mas eu tô passando Corre 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 De onde você vai Correndo Corre noob Corre noob Corre noob Ó o noobzinho correndo Galera Ó o noobzinho Chega treme Chega treme Chega treme de medo Corre noobinho Corre noobinho Nossa Agora ficou Que da hora Galera Vamos que vamos Lembrando galera Por favor Mano se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa muito like O seu like vai definir Se você vai ganhar Essa conta Com esses pets Ou não Então deixa muito like Pra você estar participando Do sorteio O vídeo atingindo 500 likes Eu vou trazer esse sorteio Pra vocês Mano é rápido velho Deixa o like Compartilha com um amigo Faz essas coisas Que aí vai ficar mais fácil De bater a meta E eu ganhei a corrida De novo Ganhei a corrida De novo moleque Vamos que vamos Vamos avançando Vamos avançando Agora não precisa nem clicar Só o noobinho correndo Corre noobinho Corre noobinho Alta velocidade noobinho Corre noobinho Corre noobinho Corre noobinho Chega treme Chega treme Vai cagar Vai cá Mano vai rindo noobinho Pô Vamos que vamos Galera Vamos nessa Galera A ideia do vídeo Foi lançada E esse desafio Pra vocês Que é a meta De 500 likes Então por favor Recheia de like Papoca o like Chuta no like Mas aperta o dedão No like mano Porque se bater essa meta Sendo inscrito E participando dos vídeos Deixando seu comentário Tem que deixar o nick Do seu tá O nick do seu Roblox O nick do seu personagem E atingir uma meta Ó Só deixar o nick O seu nickzinho Ali está Deixa só o nick Nick Taos E o seu O seu nickzinho Pra poder adicionar E mandar a conta Lá depois Alguma coisa do tipo E vai ser Mano é basicamente isso Eu vou adicionar Mandar mensagem E poder mandar pro ganhador Então boa sorte a todo mundo Mano Desejo boa sorte a todos E eu tenho certeza Que é pra pessoa Que for essa conta Já vai ajudar muito Né galera Que é muito difícil Fazer um EBIT Aqui no nosso querido Reciclique Mano É muito difícil Mas vamos lá Muito obrigado a todo mundo Galera Até o próximo vídeo É nóis Deixa o comentário Deixa o like Ativa o sininho Pra não perder No vídeo postado E eu vou indo nessa Muito obrigado Vídeozinho rápido Né galera Ó Pegou 5k de wins Logo mano Que da hora Velho E fora galera Que eu não peguei Esse aqui de grupo Não ó Pra pegar esse aqui E eu acho que Mano Essa conta aqui Tá zerada Tá zerada Tenta colocar os códigos Cando aí Tá Vamos ver Ó galera Muito bacana Tô muito feliz Por ter gravado Esse vídeo Um vídeo totalmente Diferente né Sorteando a conta Com os pets Algo diferente Aqui do nosso querido Reciclique Então não pode Faltar o seu like Por favor Papoca esse dedo No like Muito obrigado Se inscreve Se não for inscrito Por favor Mano a meta 70 mil inscritos Então por favor Já se inscreve Muito obrigado a todo mundo E até um próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Fui Uhul É nóis